Por trás daquele olhar existia alguém tão linda Que não acreditava no amor e nem sequer sabia Queria encontrar alguém especial Queria lhe fazer feliz E com ele eu viver um amor sem igual Meu coração só custa por você E ao te encontrar desculpe o grande amor O seu olhar levou toda a minha dor Você me aceitou como eu sou Por trás daquele olhar existia alguém tão linda Que não acreditava no amor e nem sequer sabia Queria encontrar alguém especial Queria lhe fazer feliz E com ele eu viver um amor sem igual Meu coração só custa por você E ao te encontrar desculpe o grande amor O seu olhar levou toda a minha dor Você me aceitou como eu sou Oh, 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 oh